Se voltar pra mim Que seja o novo Pois o tempo voa Sem parar Traga com você Os vossos sonhos E mande a solidão Procura o lugar Sem lembrar Que ainda nos Tentamos Pagar o coração Sem se importar E alguma Vez nós Fingamos Mas nada vai poder Nos separar Se a saudade Dói demais E não dá pra Segurar Deixe tudo E vem me procurar Se perdemos A razão E fugimos A emoção Quem sou eu Quem é você Pra deixar O nosso amor O coração Precisa de paixão Nós precisamos De carinho Se entre nós Existe um grande amor Então pra que Ficar sozinho O coração O coração Precisa de paixão Nós precisamos De carinho Se entre nós Existe um grande amor Então pra que Ficar sozinho Muito obrigado, gente